Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez eu vou continuar aqui na série do The Journey, rapaziada, eu vou tentar terminar todas as séries agora, vou dar um foco mais aí nos gameplays no canal, devido a alguns problemas que eu tive de direitos autorais em alguns vídeos, e vou dar um pouco mais de foco nos gameplays mesmo, principalmente de FIFA, vou voltar com o modo carreira, mas por enquanto eu quero fazer a série do The Journey, tanto no FIFA 17, 18 e 19, zerar, porque não é tão longo assim, às vezes vai sair dois vídeos por dia de The Journey, eu gosto bastante, e também vou fazer outras séries de outros jogos, também zerando, alguns zerando, alguns de modo carreira, vai ter vários conteúdos variados aqui, O que eu tive que fazer aqui rapaziada, eu tive que refazer tudo do zero, porque eu acabei excluindo o jogo, devido ao tanto de teste, como você faz muito vídeo de teste, tem que ter muito espaço no computador, então os jogos são muito pesados, eu tive que excluir tudo aqui, acabei excluindo o save do FIFA sem querer, Mas a gente estava bem no comecinho, vou deixar aqui no Internacional 6 minutos, como vocês podem ver aqui, padrão, já passei aquela parte da peneira, a gente ficou em primeiro dessa vez, mas aí dá na mesma coisa, não muda muita coisa não, mas o que vai acontecer daqui pra frente, que vai mudar, é basicamente isso mesmo, se você não conhece o canal, se inscreva aí, já deixa aí o seu like, e bora pro vídeo! Oi, agente aqui, Jim, você sabe, é uma pena que você estivesse jogando nos dias antes que o dinheiro de TV, o dinheiro de TV, um jogador como você, eu poderia ter tido um negócio adequado, sim, certo, nós não estávamos jogando com o dinheiro, não, claro que você não estávamos, roa da criação, heróis de classe de trabalhadores e tudo isso, não é? Vocês podem ver, rapaziada, já está sincronizadinho certinho, porque eu já estou jogando há um tempo aqui, tá? Todas as vezes você tem que fazer isso aqui, senão não adianta, é muito pesada essa parte, cara. E aí, o que a gente vai fazer aqui, hein? Ah, vamos ser tranquilo, tranquilo, o cara está dando oportunidade pra gente, pô. Lembrando, rapaziada, eu sei que tem como mudar de time e tudo mais, e o destino, quem vai decidir vai ser vocês, tá? Eu vou fazer sempre uma enquete na comunidade aí, toda vez que tiver, eu abro no meio do vídeo mesmo. Beleza. 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 Isso aí é verdade, cara. Beleza. Em qualquer esporte, né? Não adianta nada você ir jogar num time gigante, porque não vai ter espaço, cara. Aí, né, todos os grandes jogadores começaram por baixo, né? O time favorito a gente conseguiu, o Banner Mouth, cara, mas agora é que está. Ai, 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 não sei, cara, não sei. Não sei qual time a gente pode começar agora não, hein? Cara, assim, o Banner Mouth a gente vai ter bastante espaço, ó. Como vocês podem ver, ó, o salário ele é até alto. Ó, a gente vai ter espaço, no Berlim também vai ter espaço. Nos times grandes não vai ter espaço, né? Nem adianta, né? Pô, a gente podia ir pra um Everton. O Leicester não. É, esses times aqui... Cara, vamos pra um time pequeno, tá? Vamos pra um time pequeno aí. Cara, eu quero o Watford, cara. Eu gosto muito do Watford. Até esquecido. Eu coloquei que o time do coração, né, digamos assim, do Hunter seria o Banner Mouth. Mas eu quero jogar no Watford, cara. Quero muito jogar no Watford. Gosto bastante do time. Já fiz carreiras com ele. No passado. É isso aí. Vamos pro Watford. Caramba, que bala, hein, velho. Ali atrás diz que tá UFC Banner Mouth. São só negócios, são só negócios. O mundo vai voltar, ó. Ah, vou deixar você orgulhoso. Deixa o vovô orgulhoso. Vamos deixar o vovô orgulhoso. E eu acho que é um melhor jovem, cara. Parece que você e seu amigo Gareth têm um gosto similar quando se trata de escolher equipes. Não, não. Rapaziada, assim, eu já vi bastante da história do The Journey. Acredito que muita gente que já assistiu FIFA, assistiu FIFA, assim, deve ter visto, né? Mas eu não lembro quase nada, tá? Eu não lembro quase nada. Eu lembro algumas coisas importantes, sim, mas eu não lembro de final, não lembro de nada, sabe? Muitas coisas assim, sabe? Beleza. Vamos avançar aqui. A música vai me dar um direito autoral. Se der direito autoral, eu tô lascado. É, eu vou colocar uma música alta por cima. Não quero nem saber. Vai tá bem baixinho mesmo. Vou botar uma música por cima aí, já era. Vambora. Estamos no Watford agora, hein? Wait, isn't that... Did he just nod at me? Me more like, whatever. Hunter. Walker. In you go. Gaffer. Trust you boys had a good look around. Bit different from what you used to, eh? Manager, for starters. Don't be expecting him to be rolling out the red carpet or asking you how you're getting on. He's got better things to do than talk to youngsters. You better get used to dealing with me. You're in the big league now. You have to raise your game. Ah, cara, vai ser tranquilo. Não vai ser não, hein? É. Ah, a gente não vê a hora, né? Vamos, vamos tranquilo, vamos tranquilo. Vamos lá. My advice to you, lads. Work as hard on getting to know your teammates as you do in training. A lot of different personalities on this team, some big egos. We want to be successful in the Premier League, we need team chemistry. No good just having 11 individuals out there. Right, get cracking. Training starts in 15 minutes. And I don't have a pair of you looking like a couple of boy band rejects on my pitch. You want another one direction you need to go and it's that way. To the dressing room. We won't let you down, Mr. Butler. 14 minutes. That doesn't mean I'm going to be taking easy on the rest of you here. I want you paired off one-on-one drills. Gallo, you take Hunter. Bernard, you take Walker. Let's see what these boys can do. Buenos dias. Que isso, hein? Que isso, ah, vamos, 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 vamos na humilda, vamos na humilda. Ah, vamos, vamos na humildade, vamos na humildade, vamos na humildade. Respeitar os veteranos, né? Rapaziada, esses vídeos vão ser bem longos, tá? Sei que muita gente não vai assistir, muita gente não curte. Eu entendo que também não seja, é, público principal aqui do canal, né, gameplay e tudo mais. Eu sei que bastante gente curtiu, sim, mas os vídeos vão ser bem longos, tá? E pouquíssimas coisas eu vou cortar, tá? Principalmente quando eu estiver falando assim, eu não vou cortar quase nada. Vamos embora, defesa simples. Ah, aqui, ah, aqui ferrou. Aqui. Beleza, toma. Calma, calma lá, calma lá, irmão. Toma. O jogo tá mais rápido, eu tenho que me acostumar, porque eu não joguei a última vez que o jogo tá tão rápido assim, tá? Eu coloquei o Riva Turner aqui e deixei ele um pouco mais rápido. Beleza. E aí, malucão? Tá no internacional a dificuldade, tá? Nossa senhora, humilhado? Que isso, mano, quem que é esse cara, cara? Toma. Que isso, o Hunter é atacante ou é zagueiro agora? Sem dúvida, hein? Hum, drible em velocidade. Fala, rapaziada. Vocês aí que tem oportunidade. Tem um PC igual o meu? Joguem, tá? Principalmente se vocês gostam de futebol, tá? Joguem, cara, porque é uma experiência única, tá? Realmente você se sente um jogador, né, cara? Quem nunca sonhou em ser jogador de futebol, cara? Toma. O drible não é muito comigo, cara. Fumo bem até, fumo mal, não. Ó, A e B? Ah, tá bom demais, pô. Ah, a gente tá como reserva ali já, hein? Pô, reserva, pô. Por enquanto, tá de boa, né? Bom dia, Alejandro. Alex, mate. Beginner's luck, maybe? Maybe. Good to see you making friends, Hunter. Hey, better chemistry between us, the better we play. Just, uh, remember, you're not gonna find everyone as gracious and defeat as Tora were. Ah, let's tomber. What? Yeah. And remember, if you want to be on the team, you need to give your all, every time you step on this training pitch, especially if you want to be on the preseason tour. E aí, rapaziada, passamos o primeiro treino. O que é que tão falando da gente aqui? Jonathan Northcroft. Acredito que o Watch 4 vai ter dificuldades de novo nessa temporada com... Que isso, cara? Tô louco, já tão criticando, cara? Já tão criticando? Mãe dele já vai lá e dá um... Né? Dá um up. Ó, 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 ó. Aqui, ó, ó. Ele fazendo o nosso marketing aqui, ó. Ó, fala dele. Caramba, os caras já começaram a cornetar. Mas, nossa senhora. 60 de geral. Meu Deus do céu. 60 de geral é muito pouco, cara. Características, rapaziada. Cara, eu sou centroavante. Então, eu vou investir em finalização aqui, cara. Chute de longe, cara. Chute colocadinho. Chute colocadinho. Aquela. Só aquele... Só aquele tapinha de qualidade. Beleza, agora vamos avançar aqui. Você sabe, não vai chamar se você continuar olhando. Você sabe, nunca vai chamar se você continuar olhando. Any offers? Patience is a virtue. What if he's not taking me? It's your first pre-season. Just give it time. It's America, Mum. Yeah, I'll be out of a toss. It's our first pre-season. We have to watch pop. Hey. Hi, Mr. Butler. Uh, yeah. Mm-hmm. Yeah, sure. I understand. Cool. All right. Thanks. Bem... Sim, você fez isso, filho! Você fez isso! Me? Você está seguro de que é como funciona? Não sei, talvez você não puxou o suficiente. Eu estou puxando o suficiente. O que você faz com todos os seus flores frequentes, Miles? Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho 8, mano. Eu acho que os gafos vão nos pegar no começo da temporada, se derrubar alguns gols nesta torre. Ah, mano. Titular com 62 de geral. Direito para o topo com eles, hein? Meu Deus do céu. Está viajando. Está viajando? Pressa o botão, não é verdade. Olha. 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 Olha o cara ali atrás. Olha. Nossa, esses moleque aí. É brincadeira. Está aí, rapaziada. Estamos em Seattle. Vamos fazer a pré-temporada aqui. Vamos ter que entrar no jogo, hein? Vamos embora. Meu Deus do céu. Olha a nossa estreia. Enquanto PSG. 61 de geral. Ah, vamos embora. A gente sempre vai jogar só como Hunter, tá? Acho que é bem mais legal, assim, jogar só como Hunter mesmo. Tá? Realmente acho que é mais... Acho que fica mais bacana, tá? Porque se você jogar com o time inteiro, não tem a imersão de você estar jogando praticamente um modo carreira de jogador, né? É isso aí, bora. Estamos no centro do League Stage. Hoje tem o Watford PSG. Jogo um monte de pré-temporada pra testar o eleito. E olhando pro banco, temos duas grandes promessas. Alex Hunter e Garrett Walker. E a torcida tá ansiosa pra ver os dois jovens em campo. Tiagão, tomara que o treinador escale. Pra que eles mostrem um pouco do potencial que tem. E rola a bola! O que é isso, hein? O PSG deve estar com o reserva do reserva do reserva. Deu botar do sub-17 para jogar. E olha que o treinador mandou chamar. Olha a comemoração da torcida do off-port, Thiago. Vem Hunter e o Walker para o jogo. Alex Hunter vem aí todo... Tá aí, rapaziada. Vamos estrear. Meu Deus! Olha a meta que o cara colocou. Oito, cara. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu coloquei seis minutos, que se não... Estava lascado, amigo. Pelo menos com o Rivater, né, rapaziada? Eu consegui deixar o jogo um pouquinho mais rápido, né? Assim fica mais legal. De assistir e de jogar também, né? Espero que meu gravador não trave ele. Vem chegando os homens, hein? Que defesa do goleiro, hein? Rapaz! Que defesaça! Vamos embora. Tira essa balada aí. Tira essa balada aí. Estrela do Hunter. Estrela do Hunter. Joga pra frente. Joga pra frente. Beleza. Beleza. Vamos ganhar. Ganhou de cabeça. Ganhou de cabeça. Nossa, tá travando, hein? Tá travando legal aqui agora. Agora deu umas travadas legal. Beleza. Beleza. Vamos embora. Vamos embora, Hunter. Vamos embora, Hunter. Põe na frente, Hunter. Põe na frente. Olha só. Vem chegando o Hunter driblou. Bateu pra fora. Meu amigo bateu pra fora. Que jogadaça, hein? Que pena, cara. Que pena, cara. Roubamos a bola. Ai, não pode vacilar. É internacional, né, rapaziada? Internacional não é qualquer dificuldade não, cara. Internacional é embaçado. Vambora. Levantar a cabeça, Hunter. Vamos levantar a cabeça. Vambora. Solta a bola. Solta a bola. Solta a bola, parzão. Beleza. Beleza. Vambora. Vamos pra cima dele. Calma. 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 Ih, começou a travar. Começou a travar. Começou a travar. Beleza. Driblou. Puxou. Jogou. Bate pro gol, meu filho. Bate pro gol. Pra fora. Caramba. Que jogada, hein? Que jogada. Estamos jogando bem, hein? Que estranho, hein? Hum, vem chegando o PSG. Tira essa bola daí. Tira essa bola daí. Pra fora. Rapaz. Eles têm que atacar mesmo, Thiago. Estão perdendo os ovos. Hum, vambora. Que isso? Ô, Garrett Walker. De brincadeira com a minha cara, é? Ih, vem chegando o PSG. Tira essa bola daí. Ah, olha o gol. Olha o gol. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Fala. O FIFA, ele é... O FIFA, ele é sinistro mesmo, rapaziada. O FIFA, ele é... Ele gosta de fortes emoções. Vambora. Hum, aí não. Aí não. Nossa, tá dando umas travadas violentas aqui, hein? É, infelizmente não vai rodar liso, né, rapaziada? Gravador, ele... Gravador e FIFA não combinam, tá? São duas coisas que não combinam. Mas eu quero muito fazer isso aqui junto com vocês, pra gente ver a história. Eu sei que teve muita gente ainda aí, que não deve ter visto, né? E se já viu, já deve ter esquecido, né? Porque faz muitos anos, né? Isso aqui é um jogo de 2016, praticamente, né? Que isso, cara? Eu falo que esse jogo é uma mentira, né? Eu falo... Cara, olha isso, cara. O Marquinhos, né? Zagueiro. Olha essa finalização, velho. Ah, não. Inacreditável, cara. Inacreditável. Olha isso, cara. Pô, Marquinhos, cara. Zagueiraço. Não, é brincadeira o negócio desse. Ah, agora aqui, lascou. Lascou legal ainda, né? Pra melhorar, ainda tá travando ainda. Meu Deus do céu. Vambora. Vamo pra cima deles, vamo pra cima deles. Vamo, vamo, vamo. Vamo. Não, não, eu tô impedido. Por que eu tô impedido? Não tô impedido, tô impedido. Ah, não. Vamo embora. Vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora. Beleza? Hum, quase. Beleza. Linda bola, linda bola. Joga. Vamo embora, vamo embora. Faz o gol, meu filho. Faz o gol. É só fazer o gol. É só fazer... É inacreditável, cara. O Marquinhos. O Marquinhos. Deu de tornozelo. Essa temporada promete. Ah, essa temporada promete. O Watford vem forte. Vem forte pra ir pra segunda, Ana. Se não... O Marquinhos, zagueiro do PSG, deu a finalização de Pelé. Acho que um dos nossos meio campo. Capô, acho que é meio campo. Pô, chutou de tornozelo, velho. Pô, brincadeira isso daí, cara. Pô, tirou minha assistência. Agora já era, né? Vamo embora. Não, ainda dá. Vira o jogo lá em cima. Olha lá em cima. Beleza. Beleza, beleza. Agora acerta o passe. Acerta esse passe. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Acerta esse cruzamento pra mim. Sozinho. É só fazer... Hunter, meu Deus do céu. Como que eu perdi esse gol? Hunter fazendo aula com o Pablo do São Paulo, velho. Não é possível. Como que eu perdi esse gol, cara? Pô, eu tava criticando o Capô aqui, cara. Ah, já era, velho. Meu Deus do céu. E a bala, cara. Era o gol da vitória, cara. Beleza, vamo embora, vamo embora, vamo embora. Vamo embora. Ainda dá. Ainda dá, não dá mais não. Agora vai acabar. Vai acabar. Juizão vai acabar o jogo. Não, acaba o jogo agora, professor. Você tem que acabar esse jogo. Agora ele vai acabar. Beleza. Fim de jogo. Mais treze de Alex Hunter aqui pelo Watford. A torcida aplaude. Mas assim, perdemos um gol feito, né? Infelizmente. Infelizmente. Era a assistência do Garrett Walker. O gol do Hunter, né, cara? Não fomos um centroavante matador. Mas tá aí. Mas tá aí. 7.5 a nota. Foi muito boa a nota, né? Beleza. Foi boa a nota, mas o desempenho foi péssimo, né? Erramos tudo. Ah, mas é isso aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí. Ah, mas não cumpriu o objetivo. Mas olha aqui, ó. Teve uma visão de jogo impecável. Impecável. Valeu, treinador. Valeu. Ótimo tempo de bola nas divididas. Continue com o bom trabalho. Vou continuar, treinador. Tamo junto. Tamo junto. Tá aí, rapaziada. Tá aí. Tá aí. Tchau. Ah, cara. Chegamos pra ficar, cara. Chegamos, chegamos. Não, não. Agora vamos lá. Só o começo, cara. Só o começo. Só o começo. Start right here. Caramba, ganhamos seguidor, hein? 10 mil seguidores. Vamos ver o que a gente evoluiu? Físico e finalizações. 57 de finalização também, né? Compreensível ter perdido aquele gol, né? Já perdi gol com um jogador muito melhor do que aquele lá. Bom, rapaziada. Esse vídeo vai ficar enorme, né? Eu vou encerrar ele por aqui. Mas não se preocupem. Vou trazer amanhã. Vou focar bastante aqui nas gameplays, tá? Pode ser que dê algum problema durante gravação. Vai assim, não é um jeito, entendeu? Importante é que dessa vez eu vou finalizar as séries. Por quê, rapaziada? Eu vi que tinha muita gente que estava vendo bastante vídeos meus antigos de PES, de FIFA e tudo mais. E vendo a playlist e, tipo assim, simplesmente eu não tinha nem pretensão de terminar elas. Eu só ia fazer vídeo de teste mesmo. Mas vou voltar com tudo aí nas gameplays, né? Que os testes deu alguns problemas pra mim. Mas é basicamente isso mesmo. Se você gostou, não esqueça. Esse vídeo dá muito trabalho pra editar. Nossa, vai demorar bastante. Os vídeos vão sair tudo fora de hora dessa vez, tá? Porque deu uma atrasada legal os conteúdos, né? Porque eu sempre gravo com um dia de antecedência. Só que os conteúdos que eu já tinha preparado de teste eu tive que parar. Porque eu sabia que ia dar alguns problemas. Mas é basicamente isso mesmo. Deixa aí o seu like. Se inscreva aqui no canal. Se inscreva aqui. Deixa aqui nos comentários também. Outros jogos que vocês querem, principalmente de futebol, tá? O que eu mais gosto mesmo assim é futebol, tá, rapaziada? O futebol realmente eu curto demais. Mas, apesar de não ser o esporte que eu jogo, eu realmente gosto bastante de fazer vídeo de futebol, tá? Seja rumo ao estrelato, seja modo carreira, treinador, jogador. Vou fazer modo carreira jogador também. Talvez no FIFA 17. Eu acho que eu vou fazer no FIFA 17. Depois eu vou pro 18, pro 19, tá? Eu acho que o mais legal seria no 19 mesmo. Mas aqui no... Vou focar primeiro aqui em terminar a série do Hunter. Depois a gente vê, tá? É basicamente isso mesmo. Vou deixar pra vocês aqui Esse vídeo aqui que eu fiz mais cedo De basquete, começando o modo carreira na raça, tá? Realmente vai ser bem na raça mesmo. Se você gosta aí de conteúdo de basquete Vê esse vídeo aqui. Valeu! Falou! Tchau, tchau!